Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. O Atlético está prestes a decidir o título do Campeonato Paranaense nesse domingo, 9, quando enfrenta o FC Cascavel na Arena da Baixada. O Furacão passou a semana inteira se preparando e, além dos detalhes para a final, uma boa notícia tomou conta do CT do Caju. Após ficar afastado desde agosto de 2022, o atacante Marcelo Cirino voltou a treinar com o elenco do Furacão no começo da semana. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e está em fase final de recuperação. O novo cenário para Cirino deixa o Atlético na expectativa do retorno do atacante. Contudo, segundo apuração do Globo Esporte, Marcelo Cirino tem previsão para ficar à disposição do técnico Paulo Turra daqui a 10 dias. Cirino voltou ao Atlético em 2022 e depois da lesão, fez um trabalho notável e incansável para voltar a ter condições. O atacante chegou a trabalhar nas férias para que o processo de recuperação avançasse com sucesso. Aos 31 anos, ele disputou 18 jogos com o manto rubro-negro e ainda não balançou as redes. O contrato do atacante com o Furacão vai até dezembro de 2023. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nada.